Mais uma live, Priscila Ambé, na realização do Governo do Estado, através da Fundação Cultural do Pará. É muito bom estar com você. E vamos engrandecer ao nome do Senhor, dizer que Ele é grande, que Ele é digno de louvor, digno de ser adorado. Aleluia! Aleluia, Jesus! Glorificamos o Teu nome, Senhor, neste lugar. Glorificamos o Teu nome, Senhor, este lugar é grande, é o Senhor imundigno de louvor, na cidade do nosso Deus, Seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande, é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Glorificamos o Teu nome, por isso, diante Dele, nos prostramos. Declare! Queremos o Teu nome engrandecer. E agradecer-te por Tua obra em nossas vidas, confiamos em Teu infinito amor. Grande, é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o Senhor. Grande é o Senhor, aleluia! Grande é o Senhor, e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, Seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande, é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Nome. Para a luz, por isso, diante Dele, nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer. E agradecer-te por sua obra em nossas vidas Nossas vidas Teu infinito amor Pois só Tu és o Deus eterno Sobre toda terra e Teus Queremos Te agradecer Queremos o Teu nome agradecer E agradecer-te por sua obra em nossas vidas Confiamos em Teu infinito amor Pois só Tu és o Deus eterno Sobre toda terra e Teus Is Céu Is Céu Is Céu Is Céu Aleluia O nome do Senhor É engrandecido em todo tempo, em todo lugar A palavra do Senhor diz Que o nome de Jesus está acima de todo nome Acima de principados, de potestades Aleluia O El Shaddai, o grande Eu sou o Deus poderoso Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Vamos celebrar juntos O poder do Senhor Jesus Do Seu nome Aleluia Jesus Redentor Redentor, fiel e protetor Tu és Me guardar, Te tropeçar no dia mau E quando me encontro em descaminhos Que não me levam a lugar seguro Tua forte mão vem me resgatar Destruindo o poder do inimigo Fazendo brilhar a glória do Pai Nome poderoso Seja Deus bendito Meu chá da Jesus É a nossa doce paz Aquele que acalmou a tempestade Que valorizou a fé de um homem E que numa palavra um milagre fez Como não amar esse grande Deus Fez de mim o que ninguém jamais faria Derramou na cruz sangue carmesim Perdoou pecados, pagou minha dívida Aleluia Jesus Ele é o Deus Todo-Poderoso Que guerreia as nossas guerras E nos faz mais do que vencedores É o que diz a sua palavra Meu chá da Jesus É a nossa doce paz Aquele que acalmou a tempestade Que valorizou a fé de um homem E que numa palavra um milagre fez Como não amar esse grande Deus Fez de mim o que ninguém jamais faria Derramou na cruz sangue carmesim Perdoou pecados, pagou minha dívida Perdoou pecados, pagou minha dívida Aleluia Esse é o Senhor Jesus que pagou Todas as nossas dívidas Aleluia Aleluia E Ele nos faz florescer como videiras vivas Aleluia Florescer, gerar frutos Frutos de lábios que confessam o Seu nome Frutos que permanecem Frutos de alegria Aleluia na presença do Senhor A abundância de alegria Louvado seja o nome do Senhor Esse é o nosso Deus O Deus que nós celebramos Aleluia Que vivo está e vive para todos sempre Tu és o Deus Que quebra todas as cadeias Aleluia Destrói muralhas e derruba fortalezas Tu és o Deus que cura todas as doenças Que purifica, justifica e santifica Tu és tremendo, maravilhoso E conselheiro, vitorioso, leão de Judá Tu és a fonte de água viva Bem cristalina Que me sacia e me faz cantar Aleluia Eu sou feliz em Te amar, meu Salvador Aleluia Aleluia Eu tenho paz Pois encontrei no Seu amor Aleluia Vida eterna E louvor Aleluia Aleluia Tu és o Deus que quebra cadeias Aleluia Que desfaz as muralhas em nossas vidas Tu és o Deus que quebra todas as cadeias Destrói muralhas Destrói muralhas e derruba fortalezas Tu és o Deus que cura todas as doenças Seja curado em nome de Jesus Que purifica, justifica e santifica Tu és o Deus que quebra todas as doenças Tu és tremendo, maravilhoso E conselheiro, vitorioso, leão de Judá Tu és a fonte de água viva Bem cristalina Que me sacia e me faz cantar Aleluia Eu sou feliz em Te amar, meu Salvador Aleluia Eu tenho paz Pois encontrei no Seu amor Alegria Vida eterna E louvor Vamos declarar Que Jesus é a videira viva E nós somos os ramos Aleluia Os ramos que florescem E que dão frutos que permanecem na Sua presença Videira, 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 viva Vida, videira, 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 viva Tu és tremendo, maravilhoso E conselheiro, vitorioso, leão de Judá Leis a fonte de água viva, bem cristalina, que me sacia e me faz cantar Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei no seu amor Alegria, vida eterna, Aleluia Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei no seu amor Alegria, vida eterna e louvor Se alegre na presença de Jesus Videira, 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 viveira, viveira Videira, 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 viveira, viveira Videira, 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 viveira, viveira Videira, 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 viveira, viveira O amor no nosso Deus é um amor que não falha. Aleluia. Você pode contar com Jesus e dizer, Senhor, eu confio em Ti porque o Teu amor não falha. O Senhor, Ele é fiel e Ele nos faz permanecer firmes na rocha. Aleluia. Aleluia, Jesus, Te louvamos. Te glorificamos, Pai, porque o Senhor é poderoso, maravilhoso e merece toda a honra e toda a glória. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, Jesus, em todo tempo, em todo lugar, em todas as circunstâncias. Aleluia. Aleluia, Jesus. Estou aqui com puro nardo, Teus pés eu lavo com minhas lágrimas. Estou aqui apaixonado e admirando o Teu amor. O meu querido vem saltando pelos montes, formoso, amável rei. Esse perfume só me lembra quem Tu és, meu lírio bom, delírio em mim. A minha rosa de sarom desejado de todas as nações. Desejado de minha alma. Amém. 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 Aleluia Aleluia Senhor Tu és digno De louvor De honra, de glória Essa canção é uma canção Que não pode faltar Nós Sempre Vamos clamar ao nome do Senhor A palavra do Senhor Desclama a mim E responder-te-ei E anunciar-te-ei Coisas grandiosas e ocultas Que não sabes Todo aquele que clama Ao nome do Senhor Que invoca ao nome do Senhor Ele será salvo E não importa onde você esteja Nesse momento Que você está passando Você pode clamar aí Onde você está Se você está enfermo Clame pela cura Se você está enfermo No coração Na alma Na mente Clame o Senhor O Mestre Jesus Ele está no barco Com você Ele está no barco Conosco Ele não vai permitir Que nós venhamos Naufragar Mas Ele vai nos levantar Para nos sustentar Aleluia Mestre O vento balançou Meu barco Mestre Estou à beira De um naufrágio Mestre Mestre Será que não vês Será que eu vou perecer Sinto Sinto Na pele O frio Desse vento Chego A crer Que não Estás me vendo Vejo Que estás Logo ali Na proa Do meu barco A dormir Eu sei Que não Estou Só E já posso Crer Que amanhã Vai ser Bem melhor Só porque Estás Comigo Eu posso clamar Eu acredito Eu não vou Naufragar Só porque Estás Comigo Eu posso Clamar Já tenho Fé Pra descansar Nas ondas De um bravo Mar Sim Eu posso Clamar Mestre Vem 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 Me Ajudar Eu sei Que não Estou Só E já Posso Crer Que amanhã Vai ser Bem Melhor Vamos dizer Bem juntos Só porque Estás Comigo Eu Posso Clamar Eu Acredito Que eu Não vou Naufragar Só porque Estás Comigo Eu Posso Clamar Já Tenho Fé Pra Descansar Nas ondas De um bravo Mar Sim Eu posso Clamar Mestre Vem me Ajudar Quem é Esse Que até O vento e o mar Lhe obedecem Quem é Esse Que ordena E milagres Acontecem Jesus Esse Nome Toda Língua Confessará Jesus Céus E terra Se prostram Pra te Adorar O presente Que Deus Enviou Pra Nós Até O vento Se cala Pra ouvir Tua Voz Posso Clamar Por que Estás Por que Estás Comigo Nas ondas De um bravo Amor Sim Eu posso Clamar Mestre Posso Clamar Eu Acredito Que eu Que eu Que eu Não vou Naufragar Porque Estás Porque Estás Comigo Nas ondas Nas ondas Em ti Em ti Confiamos Confiamos No teu Nome Pai Aleluia Aleluia Te amamos Mais uma live Mais uma live Amor Anelo Anelo Telo Bem Bem junto A mim Minha esperança É Tua palavra Que jamais Desamparou Aquele Que busca Tua face Que quer Viver Para ti Pensar Só em ti Romper Com as barreiras Do mundo Aqui Voar Com o Pai Nas asas Da fé E ser Vestido De glória Poder Amo Senhor Amo Senhor Meu Salvador Anelo Telo Vem Junto A mim Minha esperança É Tua Palavra Que jamais Desamparou Aquele Que busca Tua face E quer Viver Para ti Pensar Só em ti Romper Com as barreiras Do mundo Aqui Voar Com o Pai Nas asas Da fé E ter Vestido De glória E poder Amo Senhor Declaramos Senhor Que te amamos Pai Não há outro Deus Como nosso Deus Aleluia Não há Deus Não há Deus No céu Na terra Embaixo Da terra Não há outro Nome Que está Acima Do nome De Jesus É o que Declaramos Viver Para ti Pensar Só em ti Romper Com o Pai Com o Pai Nas asas Da fé E ser Vestido De glória E poder Amo Senhor Amo Aleluia Aleluia Aleluia, esse é o nosso Deus Que veio pra nos fazer felizes Aleluia Aleluia, Jesus Aleluia, Jesus Aleluia, Jesus Dentro do meu olhar Acendeu a luz de um mundo novo Uma ilha em pleno mar Acordei pra viver o que era sonho Um sonho de transformar Minha vida, meu ser, tudo em meu lar Eu não pude evitar Jesus chegando assim Uma música encheu o ar Falando de coisas tão bonitas Despertando em meu olhar Aquela cena inaudita A crucificação A crucificação Teu carinho, o sangue, o corte nas mãos Sinta, Jesus quer fazer morada Dentro do coração Abre a porta e deixe entrar Corra o risco de ser feliz e vez Não é insensatez Ele é o teu criador Na primeira emoção No primeiro instante Em que a razão Dá lugar a um desejo tão sublime Não tem que evitar a crime E Jesus já foi condenado E Jesus já foi condenado Por te amar assim Aleluia O Senhor quer te ver feliz Ele quer te fazer vencer Aleluia Uma música encheu o ar Falando de coisas tão bonitas Despertando em meu olhar Aquela cena inaudita A crucificação Teu carinho, o sangue, o corte nas mãos Sinta, Jesus quer fazer morada Dentro do coração Abre a porta e deixe entrar Corra o risco de ser feliz e vez Não é insensatez Ele é o teu criador Na primeira emoção No primeiro instante Em que a razão Dá lugar a um desejo tão sublime Não tem que evitar a crime E Jesus já foi condenado Por te amar assim Deixe entrar Corra o risco de ser feliz e vez Não é insensatez Ele é o teu criador Na primeira emoção Deus perdido又і E o teu criador No novo instante Aleluia. Aleluia, Jesus. Deixe o Senhor Jesus entrar na sua vida. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Toma-me, rendido estou, aos pés da cruz me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, és minha que rendido estou. Oh, eu sou teu e tu és meu, Jesus. Oh, Jesus. Aleluia, te entregamos tudo, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver. Que sejam todos pra ti, ó Deus. Oh, és minha que rendido estou. Oh, eu sou teu e tu és meu. Oh, és minha que rendido estou. Oh, eu sou teu e tu és meu. Nós te entregamos tudo, Pai. Te entregamos tudo que temos e tudo que somos. Nós queremos declarar sobre você a vida de Jesus, a vida de Deus, aí onde você está. Aleluia. 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 Seja curado, seja liberto, seja livre. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Te entregamos tudo, Senhor. Te entregamos tudo, Senhor. Aleluia. 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 Levando Jesus, a ti toda honra e nos glória, todo louvor, aleluia. Aleluia Aleluia